É uma troca de farpas aí, uma treta, uma tretinha, verdade, mas é uma treta entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O que aconteceu, né, pra colocar o nosso ouvinte ali em pé com a notícia, né, atualizado sobre esse fato? Teve um grande fórum na Europa, eu acho engraçado como esse povo gosta de ir pra Europa discutir assuntos brasileiros, né, eu entendo isso. Pertos de feriado. É, um feriadão desse, mas foi no sábado lá, teve um debate em Paris, o pessoal lá, um debate em Paris sobre o Brasil. Aí, nesse debate, o Rodrigo Pacheco falou o seguinte, que ele sempre defendeu as prerrogativas do Supremo, mas que isso não significa que o poder esteja inerte a modificações que possam ser úteis ao aprimoramento dos poderes, né, incluindo o judiciário. Uma flecha bem dada ali em direção ao Supremo Tribunal Federal, né. O Pacheco até depois contemporizou, negou que esteja em curso uma tentativa de retaliação do STS, mas deixou bem claro que a corte, né, estaria invadindo, sim, prerrogativas que são do Congresso. Chegou a falar sobre marco temporal, sobre aborto e outros temas. O Gilmar Mendes, né, não gostou nada. E aí ele falou uma frase que a imprensa não está dando destaque, mas a mim me chamou a moeda-tratação, e tenho certeza que a nossa audiência também vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Vou abrir aspas ao Gilmar Mendes. São aspas do Gilmar Mendes, que falou aqui, para quem quisesse ouvir lá em Paris, que se o Lula se elegeu foi graças ao STF. A frase em si já gera preocupação. Como assim? Então nós estamos reclamando aqui que o Supremo está intervindo em outros poderes, mas ele, segundo o Gilmar, pode ter interferido na própria eleição. A frase é do Gilmar Mendes. E ele colocou isso, né, para se defender de uma suposta retaliação que o Supremo poderia ter em relação ao Estado da República. Então você veja que a crise é muito mais grave e danosa do que se pode imaginar em um primeiro momento, que esquece os atores, esquece os nomes. Nós estamos falando de instituições. Como assim? O Senado da República, que é a instituição desenhada no nosso sistema de zona de poderes para fazer algum controle do Congresso, do Supremo, perdão, então o Congresso Nacional, que pode sim, pode sim, rever regras de funcionamento do Supremo Tribunal Federal, é ali criticada pelo Poder Judiciário, que diz assim, se o Lula se elegeu é graças a gente, está tudo errado. Então, quer dizer, interferiu numa eleição do Executivo, e a frase do Gilmar foi essa. E ele devia estar um pouquinho nervoso, porque ele não gosta de ser criticado, aí o Pacheco falou isso e ele acabou falando o que veio na mente. Se diz no interior, que a boca fala do que o coração está cheio. É muito tênue essa linha aí, de onde interfere e onde não interfere. Para mim está claro aqui que o Gilmar Mendes, segundo ele, teve uma atuação enquanto Supremo Tribunal Federal para garantir a eleição de Lula. Quem está dizendo isso é o Gilmar. Agora, essa treta, essa troca de farpas, ela tende sim a se intensificar, e por motivos muito simples. Muito simples. Deputado e senador, amigão, vive de voto. E está chegando uma eleição ali na frente. Nós estamos ao ano das eleições municipais. E o Pacheco tem que começar a conversar com o público. Ele estava na bolha Senado, lá, tapetinho azul, confortável, com o ambiente grandão. O Senado da República é o paraíso na terra, segundo alguns políticos. Então ele estava lá, gostosinho, carro confortável, avião para cima e para baixo. Mas a eleição, ela vai chegando. É o tic-tac. E quando ela está chegando agora, o Senado resolveu ter um choque ali de realidade e começou a dar recados ao Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, são só recados. Nós esperamos que esses recados se tornem em medidas efetivas. Mas, Pedroso, é isso. Então, temos ali, agora, institucionalizado, se é que se pode dizer isso, uma briga entre Congresso e Supremo. E essa frase do Gilmar, que me deixou aqui, de cabelo em pé, pensando muito sobre como foi essa atuação do Supremo, que garantiu a eleição do presidente Lula, segundo o Gilmar. Vejam só, né? Vejam só. Isso é o que se fala publicamente. Eu tenho uma curiosidade. Sabe? O que acontece naqueles petit comitês, sabe? Com o uísque rodando solto, com o champanhe, com o vinho medalhado, pelo menos três medalhas de ouro em premiação internacional, é o que diz a licitação do Supremo Tribunal Federal. Então, eu gostaria de saber o que sai nesses momentos. Porque se eles admitem que tem uma participação direta ali no processo eleitoral, talvez, nas portas fechadas, o tom seja ainda mais duro. E vejam, qual é o grande problema de tudo isso? É que se o Gilmar fosse um ator político, não teria problema. O grande detalhe ali é que ele se comporta, muitas vezes, como um senador togado. Ele tem uma atuação política, mas ele é um magistrado. Ele não deveria, inclusive, ter esse tipo de verborragia, porque interfere ali a legitimidade daquilo que ele julga. Mas vamos voltar aqui para a questão do conflito institucional. Nesse momento é positivo, porque está desbalanceado o nosso sistema de freios e contrapesos, que a gente lembra sistematicamente aqui no jornal, está desbalanceado. Porque o funcionamento harmonioso previsto ali pelo cientista político, pelo ideólogo político Montesquieu, era outra coisa. É um funcionamento harmônico, mas como é harmônico, as engrenagens ali de uma máquina. Não um funcionamento harmonioso no sentido de projeto comum ou uma atuação conjunta. Não é nada disso. Então, nesse momento, o aperfeiçoamento do judiciário deve acontecer. Vejam só, dentre as limitações, estão discutindo mandatos para o Supremo Tribunal Federal, o que incomodou ali alguns ministros do Supremo. Estão discutindo, alguns falam em rever de novo, a questão da idade possível para a indicação do Supremo. Talvez reduzir ali o teto e aumentar o piso, ou seja, que pessoas mais velhas entrem no Supremo. E agora, uma coisa que me chamou muita atenção e pode ser positiva, Marcos, que é a questão de você restringir quais são as organizações que podem provocar o Supremo Tribunal Federal. Porque essa questão da judicialização da política vem muito desses partidos danicos ou algumas outras federações sindicais que, derrotadas no legislativo, acionam o judiciário que dá ali uma cambalhota decisória. Enfim, o Senado deve se lutar por esse aperfeiçoamento, ou se não, o nosso legislativo pode fechar as portas e deixar que o judiciário siga ali julgando e legislando para além das suas competências.